A polícia prendeu, vamos usar essa matéria enquanto você resolve com o Lima. E aí, não é? A polícia prendeu, aprendeu drogas e mais de 200 litros de loló em Campina Grande. Eu vou chamar... Pô, não, já recuperou? Voltou? Então vem, volta, volta, volta. Eu saldo em Campina e volto pra João Pessoa. Fala com o povo na rua aí, Lima. Com o povo na rua, Lima. Eu quero ver o povo, o povo. Porque aqui é a TV do povo. É a TV do povo. Hein? Não? Então bora, eu vou pra Campina. Gabriel Barbosa, conta aqui essa matéria, Gabriel. Isso mesmo, a Rotam logrou êxito em mais uma ação nas ruas aqui de Campina Grande, desta vez no bairro do Glória, zona leste da cidade. Resultado dessa ação de motopatrulhamento, a apreensão de uma quantia considerável de entorpecentes. Foram 205 litros de loló e além 1,5 kg de substância semelhante à maconha. A Rotam realizava um motopatrulhamento tático naquela área, quando ao realizar diligências em localidades que estão desabitadas, logrou êxito em localizar o material, seis balanços de precisão e baixa embalagem para acondicionamento e venda posterior da droga. Então todo o material foi levado à autoridade competente na central de polícia, onde serão realizadas as investigações necessárias. Prejuízo grande para o tráfico de drogas daquela região e um fato que merece destacar, capitã, é que os traficantes, que os meliantes usam de uma residência aparentemente abandonada para ser justamente um quartel-general, vamos assim dizer, para suas operações. Exato. Na tentativa de despistar a polícia, eles utilizam dessa artimanha, mas a polícia continua atenta e segue firme no combate ao tráfico de drogas, polícia forte e sociedade segura. Capitã, explica para a gente o trabalho de motopatrulhamento para o cidadão que ainda não viu, por exemplo, aqui nas ruas de Campina Grande, a Rotam passar. Como é que funciona esse trabalho? Tão importante que, inclusive, logrou isso nessa ação desta quarta-feira. A Rotam realiza todo esse motopatrulhamento tático em todos os bairros de Campina Grande e na região toda do regional. Então, é um policiamento muito rápido, que ele tem essa especificidade de entrar em qualquer ambiente, onde não é possível acesso com viaturas e até difícil acesso com motocicletas. Então, os policiais têm essa expertise, têm um treinamento adequado. Então, estamos sim em todos os bairros da cidade e na região das cidades pequenas que estão próximas da Campina. Teufrizo sempre a participação da população, ou ligando o 190, ou chamando mesmo a guarnição quando está passando na rua e contribuindo para que esse serviço seja realizado. Então, sem a população nos ajudar, é impossível fazer o trabalho de segurança pública. Está aí um prejuízo grande para o tráfico de drogas, de maneira mais específica na região leste de Campina Grande, no bairro do Glória, nessa ação do motopatrulhamento da Rotam, na noite desta quarta-feira. Gabriel Barbosa, de Campina Grande, de volta aos estúdios da TV Arapuambande.